Olá, muito bom dia, muito bem. Com transmissão ao vivo, em canal aberto, aqui na TVE, as gurias do Juventude enfrentam o 3B do Amazonas. E é hoje à noite, no primeiro duelo das semifinais da Série A2 do Brasileirão Feminino de Futebol. O principal objetivo das quatro equipes semifinalistas, que era garantir um lugar na elite do Brasileirão Feminino de 2025, já foi alcançado. Agora, o alvo é levantar a taça de campeãs. Para as meninas do Juventude, a corrida pelo título começa logo mais, às nove horas da noite, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. E você vai poder acompanhar todas as emoções dessa partida aqui, na tela da TVE, a partir das oito e quarenta e cinco, quinze minutos antes do apito inicial. As adversárias das Esmeraldas são praticamente desconhecidas do público gaúcho. Mas o Instituto 3B entra nas semifinais, embalado por uma campanha invicta no campeonato. Foram seis vitórias e três empates até aqui. No time, ao viverde, o técnico Luciano Brandalisi não poderá contar com a volante Alice, que está lesionada. A lateral esquerda, Tayane, e a zagueira e capitã Beta, que se machucaram contra o Fortaleza nas quartas de final, são dúvidas. Não haverá cobrança de ingresso para o confronto na Montanha dos Vinhedos. Mas quem quiser assistir ao jogo no estádio, precisará levar dois quilos de alimento não perecível. A partida de volta está marcada para o próximo sábado, às nove da noite, na Arena da Amazônia. Na outra semifinal, estão dois times do Nordeste, o Bahia e o Esporte Recife. No primeiro duelo, disputado no último sábado, na Arena Pernambuco, as baianas levaram ao melhor, vitória por dois a um. E agora jogam por um empate, diante da sua torcida, para confirmar a vaga na decisão. A Solgipa de Porto Alegre realizou no último sábado a Copa Escolar do Judô, com a presença de dezenas de pequenos atletas. Um dos destaques foi a participação de crianças atípicas, que são aquelas que apresentam diferenças significativas em seu desenvolvimento em relação à maioria das outras da mesma idade. A técnica Milena Mendes explicou a importância da competição. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Milena Mendes, eu sou seis rei de judô, especializada em judô para crianças ativas. E eu vim aqui falar um pouquinho hoje sobre a importância da Copa Escolar na vida deles. O que a gente coloca para competir na Copa Escolar? Porque é um festival, onde as crianças vão brincar de lutar. Então aqui a gente coloca desafios do nosso cotidiano, para elas conseguirem lidar melhor com o público, entender a relação de ganhar e perder, conseguir a conquista da medalha e aos pouquinhos aumentar essa socialização deles. E também entender a colheita dos frutos. Entender que é necessário fazer as aulas, se comprometer, ter constância, para depois a gente ter uma conquista, que no caso seria a nossa medalha. A gente fez a Copa Barão de Cobertão, que é o ano olímpico, em 2024, em Paris. Ele que foi o fundador dos Jogos Olímpicos de Verão. E a gente pensou muito na medalha de honra ao mérito, que só, acredito que só seis atletas no mundo tenham essa medalha. Que são atletas que, além de medalhistas olímpicos, fizeram grandes feitos dentro da Olimpíada, dentro do esporte. E que é isso que a gente se preocupou com essas crianças. Que não é só ganhar medalha, conquistar medalha, e sim a importância do reconhecimento do trabalho. Legal. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai receber o Giovanni Ghisoni, grande nome da Paris Grima Brasileira Mundial, o Giovanni Ghisoni, que está aí, contagem regressiva para os Jogos Paralímpicos de Paris, que começam no dia 28 de agosto. Giovanni, muito obrigado aqui por nos atender mais uma vez na TVE, no TV Esportes, quarta Olimpíada, quarta Paralímpíada, aquecendo as turbinas, mais experiente, como é que tu se sente aí, indo para mais um evento, mais um dos Jogos? Ah, sempre é bom a gente poder representar o nosso Brasil, numa competição mais disputada do mundo, né? E eu estou muito feliz pela classificação, para a minha quarta Paralímpíada, né? E a gente está aí ajustando os últimos finais aí de treinamento. Hoje eu fiz uma série de atualização nas carteirinhas também, que o pessoal da saúde também já pediram também, para chegar 100% com todas as vacinas em dias também. Cara, eu estou muito feliz e quero chegar com tudo, né? Deus quiser, aí eu vou brigar por medalha de novo. Eu agora, recentemente, cheguei, faz quatro dias eu cheguei da Copa do Mundo na Polônia, onde eu conquistei uma medalha também. Então, a esgrima está num caminho muito bom, a gente está brigando de igual para igual. Esse ano, para essa Paralímpíada aí, para nós foi muito bom, porque a gente classificou sete atletas da seleção brasileira, então a gente está indo com sete atletas representando o nosso Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Legal. Acredito que essa Paralímpíada vai ser muito legal, a gente vai voltar com muitas medalhas e vai ser um quadro de muito inédito de medalha de novo, com certeza. Show. Sobre esse, né, olhando a Paralímpíada, eu acho que é um momento também de olhar um pouco para o passado, né, para a tua trajetória, para a tua história, acho que vários atletas, né, para-atletas também olham um pouco para isso, né. Trazer essa experiência de quarta Paralímpíada, isso também faz muita diferença no momento ali, porque a Paralímpíada é um tiro muito curto muitas vezes também, e o emocional interfere, né. Essa experiência de uma quarta Paralímpíada, isso resulta em mais medalhas também, em bons resultados também, não? É, você falou tudo. A Paralímpíada e a Olimpíada são provas muito curtas mesmo. Então, é diferente de uma Copa do Mundo no Campeonato Mundial. Por quê? Porque a Paralímpíada e a Olimpíada são provas com eliminatórias diretas. Então, é diferente da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo tem as provas qualificatórias, as eliminatórias e aí as finais, né. Não, na Paralímpíada é eliminatória direta. Então, tu entra direto para os 15 pontos. Então, aquele que ganhar permanece, e aquele que perder vai para uma repescagem, mas muito curta, entendeu? Então, são quatro anos para te classificar para uma Paralímpíada, e é uma prova muito curta, né, como eu disse. São quatro anos de muito trabalho. Para te classificar para uma Paralímpíada, não é simplesmente tu ganhar uma prova, tu classificou, não, tu tem quatro anos de treinar, de competir, de viajar, se dedicar ao 100%. No meu caso, eu classiquei pelo ranking mundial. Então, hoje eu estou em segundo do ranking mundial. Então, graças a Deus, aí, a Confederação Brasileira, aí, a CBEA, o Comitê Paralímpico, todo mundo que me apoia no Terias Caixa, o Paulistano, todo mundo aí, consegue que eu vá para todas as provas internacionais. Então, eu não deixo de faltar a prova internacional. Então, eu estou sempre pontuando muito bem. E todas as provas que eu vou, graças a Deus, todas eu tenho um resultado muito bom. Então, eu vou sempre permanecendo, né, entre os quatro do ranking mundial. Então, agora eu estou em segundo, então, eu estou muito feliz. Mas, assim, ó, é dedicação total, tu tem que se dedicar muito, tem que treinar, tu tem que acreditar no seu trabalho, né, acreditar na sua equipe também. E aí, chega os jogos para limpo, né, chega a tua classificação, chega os jogos, e aí, tu vai botar em jogo, tu vai botar em tudo o que tu aprendeu, o que tu treinou, ali tu vai chegar, é o momento, né, é o momento de tu botar em jogo tudo aquilo que tu fez aos quatro anos passados, né. Então, por isso que é uma importância, é uma competição muito importante aí, né, em quatro em quatro anos, e a gente vai com tudo, né. Com certeza, eu estou muito focado aí, eu quero, se Deus quiser, mais uma Paralimpíada pela frente, além de Paris, né, e representar o nosso Brasil, porque é muito bom. Tudo na ponta da espada, toda essa trajetória na ponta da espada. Por falar em espada, sabre, florete por equipes, o que vai ser em Paris? Sim, a gente, eu vou jogar florete, espada e sabre individual, e vou jogar florete e espada por equipe. Bacana. Bom, adversários, a gente até conversou por aqui sobre adversários da esgrima. Tu é um adversário a ser batido, né, como tu falaste, está no topo, está no segundo ali do ranking mundial, é uma trajetória que tu está levando aí justamente para essas Paralimpíadas. É um dos a ser batido. Mas, de qualquer maneira, adversários que são, vamos assim, que precisam ter um pouquinho mais de atenção, asiáticos ali, o próprio leste europeu, os europeus, o que que te aguarda nessas Paralimpíadas aí em Paris? Ah, olha, hoje, eu posso dizer para ti que hoje, os 16 do ranking mundial, é só casca grossa, não tem assim, ah, o atleta da Ásia vai ganhar. Não, hoje os 16 primeiros do ranking mundial, qualquer um pode ganhar uma prova, porque estão todo mundo ali, entendeu? Estão todo mundo jogando igual, de igual para igual, sabe? Mas, com certeza, eu vou ter que ter um cuidado a mais com um atleta da Grã-Bretânia, que é o Kutia, que é o primeiro do ranking, e também depois, eu tenho um iraquiano também, que está hoje em terceiro do ranking, e dois chineses, dois chineses que estão aí no nosso casco também, então, todo cuidado, tem que ser, cuidado, tem que ter um cuidado especial aí, porque a diferença é mínima, entendeu? Para o toque final, então, é chegar, eu, graças a Deus, tenho uma coisa assim, que na Paralimpíada, eu consigo chegar tranquilo, eu consigo entrar para a prova, tranquilo, o nervosismo foi, graças a Deus, foi só na primeira Paralimpíada, e hoje, eu entro tranquilo, eu entro mais, então, eu consigo entrar um pouco mais tranquilo, e fazer uma prova mais, mais calma, entendeu? Que, como foi diferente da primeira, eu estava nervoso, eu não conseguia, ali no momento ali do jogo ali, é difícil, assim, a emoção forte, que tu está na Paralimpíada, tu está representando teu país, são atletas que já tinham competido outras Paralimpíadas, né? Então, assim, essa hora de jogos, eu consigo entrar mais tranquilo, mais calmo, e eu consigo fazer, Deus quiser, uma boa prova. Pô, bacana, bacana. Bom, a gente aqui no TVA Esportes acompanhou muito da tua trajetória, então, toda sorte a gente está desejando aí, com certeza, bons resultados virão, a gente sabe muito do trabalho que tu realizas aí, faz um bom período aí, já é a nossa figurinha, que está presente muito aqui na nossa programação. Olha, rapidamente, quero te desejar uma boa sorte, toda a equipe também, tá bom, Giovanni? Grande abraço, valeu. Gente, eu quero agradecer de coração aí a TVE, ao Germano aí, que está sempre correndo atrás de nós também, o que é a gente sem a TV, sem divulgar também o nosso trabalho, só agradeço de coração a cada um de vocês aí, que trabalha muito pelo esporte, por todos nós. Um grande abraço a todos, e em breve a gente dá mais notícias dos jogos. Show, obrigado, Giovanni, um abraço. Giovanni Guissoni, isso aí. Bom, a oitava rodada da Liga de Desenvolvimento do Basquete não foi boa para os gaúchos. Na segunda-feira, Caxias e União Corinthians perderam suas partidas. As partidas completaram a rodada do Grupo B, da LDB, no ginásio Hélio Maurício, sede do Flamengo. O campo Mourão levou a melhor, diante do União Corinthians, enquanto o Flamengo bateu Caxias do Sul Basquete. Caxias e Flamengo fizeram um confronto equilibrado até o final. Líderes da chave, os cariocas chegaram à nona vitória seguida, derrotando os caxienses por 74 a 66. O Caxias vencia por 64 a 62, faltando menos de três minutos para o final. O rubro negro virou o placar com bolas de três e força na defesa. Já o campo Mourão liderou desde o princípio contra o União Corinthians, que igualou o placar apenas durante o primeiro quarto. O time paranaense tomou conta do jogo e aumentou a vantagem até o placar final de 84 a 55. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, hoje, 15 para as 9 da noite, tem o primeiro jogo entre Juventude e o Instituto 3B pelas semifinais do Brasileirão Feminino. Ao vivo, aqui na TVE, tá bom? Voltamos amanhã, ao meio-dia e 15. Mais com TVE Esportes. Fica agora com o Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri